Atenção queridos, esse vídeo aqui é pra vocês mulheres, vocês mulheres que muitas vezes tá aí no chuveiro molhando o cabelo, lavando o cabelo e pega aquele monte de cabelo que às vezes cabelo que cai, joga tudo no ralo e deixa pra ver se o ralo leva esse cabelo embora, mas o negócio é o seguinte, muitas vezes dá muito problema e eu vou mostrar pra vocês que vocês não podem fazer isso. Lavou o cabelo e às vezes caiu aquele monte de cabelo, caiu aqueles cabelos que às vezes caem, realmente caem, ao invés de você deixar jogar no ralo pra poder o ralo levar embora, você tem que jogar no lixo, preste atenção no que pode acontecer, vem comigo que eu vou te mostrar direitinho o que pode acontecer no seu ralo se você lavar o seu cabelo e deixar no ralo pro ralo levar, preste atenção. Olha aqui queridos, tá vendo? Quando a pessoa vai lavar o ralo, vai tomar banho, geralmente o ralo tá entupindo, olha só o que que é, ó. Ó, preste atenção o que que é aqui esse ralo, ó, ó, preste atenção esse aqui. Ó, eu peguei um negócio aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é cabelo, ó, vou pegar. Olha isso, você sabe o que que é isso? Ó, tá vendo o que que é isso aqui? Isso aqui é cabelo, ó, olha só, que absurdo. Olha, vou mostrar pra vocês, ó, é por isso que muitas vezes o ralo do banheiro entope por causa disso aqui, ó. Shampoo, cabelo, olha, preste atenção, olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Ó, tá vendo mulheres, ó, tá vendo o que que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, isso é cabelo, então muitas vezes o banheiro entope e a pessoa não sabe por que o banheiro tá entupido, porque o seu ralo tá entupido e é simples, cabelo, tá vendo? Olha só, esse é o problema aqui, ó, olha isso aqui, ó, cabelo misturado com shampoo, ó, tá vendo? Com sabão, olha aqui, ó, o moio de cabelo, olha isso aqui, ó, tá vendo? Então preste muita atenção, não faça mais isso, entendeu? Às vezes você aí tá na sua casa, se tiver aí o seu ralo entupido, não desce água, é isso aqui, ó, pode ser isso aí, ó, cabelo. Tá bom? É isso aí. Vocês viram aí, mulheres? Vocês viram aí o vídeo aí? Pois é, muitas vezes o ralo entope, né, tá entupido, você toma banho, a água não desce, por quê? Por causa disso aí, ó, por causa do cabelo, às vezes vocês lavam direitinho o cabelo pra ficar bonita, pra ficar um cabelinho cheiroso, limpinho, tá certo, vocês estão certas. Só que vocês estão erradas quando vocês deixam aquele cabelo escorrer e empurrá-lo, você tem que pegar o cabelo e jogar no lixo, que é o que mais importante que você pode fazer, tá bom, queridos? Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa alerta, desse vídeo aí, tá bom? E é isso aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e nos ajude, tá bom? E fiquem com Deus, um forte abraço e fui!